Olá pessoal, Deolane Bezerra está mais segura lá dentro da cadeia do que aqui fora, pois estão saindo muitas revelações no decorrer das investigações, inclusive parece que a Deolane passou a perna no próprio grupo que ela fazia parte, coisas que a polícia descobriu que a organização dela nem sabia então, muitos admiradores e fãs e familiares estão querendo que a Deolane seja libertada vocês veem aí o pessoal que está acampado na frente da cadeia onde ela se encontra presa que querem que ela saia e outros experts falam que se ela sair vai ser pior para ela pois várias delações estão vindo à tona, misericórdia, o que será dessa mulher, hein? deixa seu like aí gente, se inscreve no canal, muito obrigado